Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. Durante muito tempo eu fui um crítico da Solana para cada ataque de DOS, para cada bug que a gente encontrava. Tem um vídeo aqui no canal relatando o assunto, porém, gradativamente, os desenvolvedores começaram a corrigir os bugs, arrumar a casa e a minha visão sobre a Solana, por conta disso que vem acontecendo, mudou um pouco. Então eu acredito que é merecido a gente fazer um vídeo falando a respeito disso. Bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A respeito agora da Solana Solana está quebrada e ninguém quer assumir. Binance solta a nota de falecimento da Solana. Solana faleceu, mas passa bem. Solana encontra novos problemas. Gente, mas tem bastante coisa metendo pau na Solana. Solana estoura e Binance bloqueia a saque. Solana parou de funcionar. Urgente, 10% da rede Solana é hackeada. Entenda o risco para o seu dinheiro. Isso daqui foi um pouquinho de clickbait, mas realmente foi algo negativo. O fim da Solana. Solana está morrendo. Para a gente entender exatamente o que aconteceu com a Solana, eu vejo que é interessante a gente pegar o caso oposto a ela, que é o da Ada Cardano. Então a Ada Cardano, ela sempre teve essa postura de, ah, aqui somos um grupo de cientistas desenvolvedores e nós só entregamos algo quando estiver 100% pronto, né? É quase uma postura perfeccionista. Só que qual foi o problema da Ada Cardano? O problema é que eles tinham uma estimativa de prazo para entregar algo, só que se eles viam que o negócio não estava 100% rodando, não estava lá sem bugs, não estava sem problema nenhum, não estava o negócio perfeito, eles não entregavam. Simplesmente falavam assim, ah, a gente vai adiar isso daqui, mais para frente a gente publica. Só que comercialmente, essa é uma visão muito ruim para o mercado. A Ada Cardano, ela acredita que na próxima alta, sim, ela vai subir também, assim como várias outras criptomoedas. O projeto é excelente, é excepcional. Eu só acredito que a postura deles foi pouco comercial. Talvez eles deveriam entregar alguma coisa, mesmo que não estivesse rodando 100%, mas entregar algo. Já a Solana, ela fez, o desenvolvimento da Solana foi meio que extremo oposto. Eles tinham algo para ser entregue, eles entregavam. Eles até falavam, ó, não está rodando 100% ainda, mas está aqui entregue. A partir de agora a gente vai fazer algumas modificações. Então a Solana, ela sempre teve uma postura bem mais comercial que a Ada Cardano, bem mais comercial que o resto do mercado. E por conta disso, ela chegou a brilhar muito, né? Na época da alta do mercado, a Solana estava estourando. A Solana era a moedinha do momento, a grande rede que iria, enfim, matar o Ethereum, né? Óbvio que ninguém vai matar o Ethereum, mas ela foi tida como a verdadeira Ethereum Killer durante muito tempo. Só que essa postura acabou não agradando muita gente e não me agradou, né? Para mim o ideal é que se tivesse ali um meio termo entre Ada Cardano e Solana. Só que Solana, ela sempre teve essa postura mais comercial. Só que o tempo foi passando e ela começou a corrigir os bugs que ela tinha, né? Inclusive a maior parte dos bugs que vimos na plataforma foi por conta do chamado aumento de TPS. O que é TPS? É a quantidade de transações por segundo. Então você tendo um TPS mais alto, isso significa que mais pessoas podem transacionar e a probabilidade da sua transação ficar em uma fila de espera para então ser concluída é muito menor. E a Solana sempre teve essa postura de, ah, a gente vai ser uma moeda a nível mundial que pode ser adotada por qualquer grande empresa de pagamento, como Visa, Mastercard, Paypal, né? Então por isso eles tacaram o TPS lá em cima. Só que isso acabou trazendo algumas implicações. Acabou gerando essa questão de ter os bugs na rede, tiveram que resetar a rede algumas vezes, tiveram alguns problemas de lentidão e tudo mais. E é claro, sempre que você aposta muito em uma direção é o chamado trilema, né? Você tem escalabilidade, segurança e descentralização, salvo engano. Isso daí é apontado por Vitalik Buterin, embora não tenha sido ele que criou esse conceito. Mas sempre que você aposta muito em um dos três lados, você acaba perdendo um pouco nos outros dois. E foi o que aconteceu em relação à Solana. Eles nunca foram, assim, um projeto, ó, queremos ser 100% equilibrados. Não, eles tiveram uma postura comercial bem agressiva. Bem, como consequência dessas implementações da rede Solana, a gente vê os frutos começando a surgir. Então a gente vê aqui, ó, o valor total bloqueado TVL da Solana alcançou 338 milhões de dólares, o que equivale em reais a 1.7 bilhões, marcando seu maior valor desde o início do ano, conforme dados do DeFi Lama. Pra quem não sabe, TVL é uma métrica para medir o quanto o dinheiro está circulando pelos vários aplicativos DeFi de uma rede. E nas últimas 24 horas, a TVL da Sol registrou um aumento de cerca de 4,15%, saltando de 324,64 milhões no domingo para 338,82 milhões, isso na segunda-feira. E alguns projetos populares baseados em Solana, como Drift, Marginfi, Soland, entre outros, impulsionaram esse aumento. Eu, sinceramente, nunca me preocupei com um preço de criptoativo, porque, pra mim, o mais importante sempre foi a questão de fundamentos. Então, até esse momento, o que... A percepção que eu tenho tido em relação a Solana é que os fundamentos estão melhorando. A equipe está arrumando o projeto, está consertando, e já estou avaliando aí a porcentagem de Solana que vem fazer... Venha, pode vir a fazer parte aí da minha banca, porque até então eu não sou holder de Solana, não que eu nunca tive Solana, mas nunca fez parte aí da minha carteira principal, e é algo que eu já penso em fazer, e também não vou retirar outras moedas, Eu só vou acrescentar aí a Solana, só não definir ainda a porcentagem. Claro que isso daqui também pode ser apenas uma percepção que eu tive, só que muita gente da comunidade também teve, e pode não refletir diretamente a realidade, apesar de eu acreditar que sim, apesar de eu acreditar que a gente está passando agora por uma colheita de frutos, e quando o mercado subir, Solana vem a se destacar à frente de vários outros criptoativos que já estavam há mais tempo consolidados. E o que acontece é que a gente agora ainda tem um grande risco em torno da Solana, que é o quê? A corretora FTX era uma baleia financeira de Solana, e o governo norte-americano está mexendo os pauzinhos lá dentro da corretora, através de uma empresa privada, para definir qual vai ser o futuro da FTX. Até então, o plano oficial é colocar a corretora para rodar, para funcionar, e com o dinheiro das taxas dos serviços oferecidos aos possíveis clientes, caso alguém ainda queira ter conta na FTX, então, tecnicamente, aos poucos os clientes seriam pagos e tudo mais, só que a gente não sabe exatamente o que vai rolar com essa quantidade de Solana em posse da FTX. Se eles simplesmente decidirem derramar no mercado, vai ser negativo. O fundamento não muda, mas aí a gente vai ter uma grande oscilação de preço e a gente precisaria se preparar para isso. Então, olha só. A última recuperação ainda não está confirmada, apesar das preocupações sobre o possível efeito sobre o preço da Sol, após o patrimônio da FTX ter sido aprovado para a venda das participações em criptomoedas. A estimativa é que o patrimônio alcance 1,2 bilhões de dólares em Solana e, de acordo com os analistas do mercado, deste montante, até 22 milhões de tokens só, aproximadamente avaliados em 400 milhões de dólares, são desbloqueados e podem ser vendidos. Isso representa cerca de 4% da oferta total de Sol, outros 40 milhões a 44 milhões de tokens ou aproximadamente 860 milhões de dólares estão atualmente apostados e espera-se que outros 17 milhões de dólares em tokens só sejam desbloqueados todos os meses nos próximos 4 anos. Mas agora, e você? Coloca aqui nos comentários. Você é holder de Solana? Você acredita que esse projeto ainda pode bombar? Você acredita que isso que nós tivemos aqui foi só um reflexo da baixa e por isso a gente não está tendo bugs na rede? E quando o mercado tiver um volume maior, ela pode vir e começar a bugar de novo? Ou será que realmente os caras estão arrumando a casa e vale a pena? Eu quero saber sua opinião. Comenta aí. E aí